Vamos lá, vamos lá. É fria, fria. Olha lá, bem-vindo mais um corajoso. Mais um corajoso. Uhul. Mais um. Mais um corajoso. Indiano Tales. Vamos. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Al serviço, al serviço! Al serviço, al serviço! Al serviço, al serviço!